Olá, aqui é a Keyla e hoje a gente vai realizar um estudo de massas dentro do Revit para realizar uma construção com arcos paraboloides hiperbólicos, como por exemplo os das construções do Félix Candela. E antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Eu estou com o Revit 2023 aqui aberto, mas você poderia realizar com base em qualquer Revit que você tenha instalado no teu computador e esse resultado final é o que a gente vai estar obtendo, algo muito próximo disso. Antes de a gente começar, só comentar o embasamento, com base no que a gente vai realizar essa forma. Então, provavelmente você já deve ter visto no teu ensino médio, provavelmente você deve ter aprendido equações, como por exemplo as equações do segundo grau, que ao você colocar ali naquele gráfico cartesiano com x e com y, daí gerar aqueles gráficos muito interessantes, muito bonitos, com arcos, com parábolas, esses arcos, esses círculos, essas elipses, essas parábolas, na verdade, se você imaginar um cone, uma figura tridimensional, um cone, e que você corte esse cone aqui na horizontal. Eu acho que eu tenho uma imagem um pouquinho melhor aqui adiante, aqui, e ao cortar aquele na horizontal, a gente teria uma circunferência, perfeitamente aqui em relação ao eixo, 90 graus desse corte, a gente teria uma circunferência. Se você cortar ele na diagonal, em relação ao eixo, daí, neste caso, você teria uma elipse, que ele tem arcos ali na pontinha, que se repetem, e arcos aqui nessa outra dimensão, transversalmente opostos, que também se repetem ali na frente e na parte de trás. Se você pegasse aqui e cortasse, no entanto, em direção à base, batendo em direção à base, só que de modo paralelo a esse cone, a gente teria, de modo paralelo, uma parábola. E se, em vez disso, eu pegasse e cortasse, batesse um corte em direção à base desse cone, só que de modo não paralelo à bordinha ali do cone, então, a gente teria, então, uma hipérbola. E isso aqui é a mesma coisa, só que mostrando ali os cones espelhados, para ficar mais fácil de entender o círculo, a elipse, a parábola, a hipérbole. E que a gente acaba utilizando esses formatos para diversos objetos, que a gente acaba construindo, dentre eles, as formas que conformam as construções, as edificações. Por exemplo, aqui a gente tem duas aberturas de parábolas, e que, na parte superior dela, ela é conformada por duas parábolas aqui simétricas. Dessa forma também, se a gente fosse fazer outra forma clássica que usa arcos paraboloides hiperbólicos, como, por exemplo, esse daí, do Félix Candela, que tem tanto a versão aqui de três lados, como também aqui a gente tem essa versão de oito lados. Então, a gente poderia desenhar, estudando ele primeiro aqui, vendo como é que ele é formado, para depois desenhar a base dele ali dentro do Revit, e com base nisso, a gente gerar a massa. Dá para perceber que, por exemplo, a gente teria esses vértices aqui, esses oito vértices mais adiante, e esses oito vértices aqui mais pelo lado de dentro também. Da mesma forma, mesmo que fosse triangular, na verdade, o resultado é o mesmo. Eu tenho aqui essa borda aqui de cima, essas pontinhas, então, aqui de cima, e teria também o suporte dele que toca em direção ao chão, esse suporte, esse suporte, esse suporte. Então, seria a mesma coisa que a gente imaginar dois triângulos, uma da parte da base e outra da parte aqui de cima. E a mesma coisa aqui, um octógono na parte de baixo e octógono aqui na parte de cima. Então, a gente poderia fazer, inclusive, já que a gente tem a dimensão aqui de aproximadamente 47 metros, a gente poderia estar realizando dessa forma. E aqui eu tenho aproximadamente 12 metros, um pouquinho mais, na verdade, e eu poderia estar também aproveitando esses valores para realizar exatamente igualzinho essa imagem de referência. Então, quando você tem qualquer estudo de massa que você queira realizar, se você tem um croquis, um rabisco, um projeto, uma planta, um corte, uma elevação, qualquer desenho com base no qual você consiga embasar o desenvolvimento, daí dessa forma vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. Eu estou com o Revit 2023 aqui aberto. Eu vou começar desde o zero, então. Vou começar aqui no menu arquivo. Vou pedir uma nova família. No menu arquivo, então, fui aqui pedir uma nova família. E, na sequência, aqui na pastinha de português do Brasil, eu vou procurar aqui na pasta de massa conceitual, o estudo de massa métrica. É um template, é um RFT, de template de família do Revit, e eu vou abrir. Após abrir, ele vai abrir essa imagem com esse gradiente, esse meio tom, meio cinza. Aqui, então, eu vou entrar na planta de piso do nível 1 e vou desenhar, então, o octógono. Para desenhar o octógono, eu fui lá em cima pegar o polígono, pegar esse daqui. Vou desenhar a partir desse centro lá para cima aqui, fazer 47 metros e Enter. E eu vou fazer um mais para dentro aqui, com cerca de 34 metros. 34 m de metros. E eu vou dar Enter. Aí, beleza. Feito isso, vou dar SQS, que vou entrar em uma elevação. Aqui a gente está dentro de uma edição de família, porque dessa forma a gente ganha uma camada mais de controle, inclusive. Vou selecionar esse nível 1, que está aqui embaixo. Selecionei, cliquei nele. Vou digitar a letra C, letra O de copy. É o copiar. E, na sequência, vou clicar aqui no ponto base. Selecionei, utilizei o comando copiar. Vou clicar, vou apontar retinho para cima, 90 graus para cima. E vou colocar, então, os 12 metros, 12 m de metro. E eu vou dar Enter. Ok. Daí, eu vou entrar agora na vista 3D para dar uma olhada. E, aqui na vista 3D, vou recortar esse polígono maior. Vou guardar ele no meu Ctrl X para recortar. E vou dar um Ctrl V especial aqui, colar. Alinhado com o nível selecionado. A segunda opção de Ctrl V. Alinhado aqui com o nível 2. E vou dar OK. Perfeito. Quando a gente faz aqui dentro da edição de família, em vez de fazer diretamente dentro do projeto, na verdade, a gente ganha uma camada a mais. Diversos softwares, na verdade, seja AutoCAD, seja SketchUp, seja Revit, você poderia desenhar diretamente ali dentro do projeto largado, sem nenhuma preocupação. Só que, eu acho que, a partir de um dado momento, você, provavelmente, ia esbarrar na sensação de que você gostaria de ter um pouquinho mais de controle. Então, quando você desejaria, então, neste caso, ter um pouquinho mais de controle, faz ele dentro da edição de família e depois você carrega essa família para dentro do projeto, que fica melhor. Então, aqui a gente está dentro da edição de família, de um modelo de massas. E eu vou colocar agora, aqui, uma referência. Lá em cima, referência. Vai ser um ponto de referência. E está aqui para desenhar para a superfície. Referência, ponto e desenhar aqui na face. Na face tridimensional. A outra opção faz um nível, né? Se necessário. Mas, aqui, a gente quer desenhar diretamente no tridimensional. Inclusive, eu estou aqui no 3D. E passei o cursor, vê se acende esse triangulinho que marca o ponto do meio. Na versão em inglês, midpoint. Daí, para cada uma dessas 8 arestas que você fez na base, na parte superior, eu vou pedir para marcar, então, o ponto do meio. O ponto do meio, o ponto do meio. E assim por diante, sempre aqui, o pontinho que fica no meio. Fez aqui esses vários pontos do meio, daí, na sequência, ESC, ESC, encerra a colocação de outros pontos. E a gente poderia pegar o ponto de baixo, o ponto de cima e o outro ponto de baixo. Os três pontinhos. Daí, na sequência, lá em cima na caixa de desenhar, passa a SPLINE através de pontos. Daí, mais uma vez, o pontinho ESC, ESC, para desselecionar. Ou, clica no vazio para desselecionar. Pontinho de baixo, pontinho de cima, pontinho de baixo. E pega SPLINE para atravessar entre eles. ESC, ESC, para desselecionar. Pontinho de baixo. Na verdade, tanto faz a sequência em que você selecionou os pontinhos, mas pega os três, né? Dois de baixo, um de cima. E liga ali com SPLINE através de pontos. Ok. Não sei se dá para reparar, mas eu estou selecionando sempre vindo aqui da esquerda para a direita. Daí, com o CTRL pressionado, aparece maisinho do lado do teu ponteirinho. E você pode vir da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Somente aquilo que estiver completamente enquadrado dentro dessa caixinha de seleção. É o que ele seleciona. E passa SPLINE através de pontos. Daí, novamente, daqui da esquerda para a direita, peguei um pontinho. SHIFT, botão do meio do mouse, eu obtei. Orbitei, vou pegar esses outros dois pontinhos aqui. E vou pedir SPLINE através de pontos. E, novamente, né? Pontinho, pontinho, pontinho. Daí, vamos aqui com SPLINE através de pontos. E aqui também, pontinho, pontinho e pontinho. SPLINE ali através dos pontos. Daí, vem sempre da esquerda para a direita, esquerda para a direita, esquerda para a direita. E SPLINE através de pontos. Agora, aqui no meio desse plano, eu tenho que ter um ponto central aqui também. É uma referência. A referência é a hierarquia mais forte que a gente tem. Inclusive, no cruzamento desses dois planos aqui de referência, é o ponto de inserção. É o 0,0 que, através dele, ele vai inserir essa geometria. Então, eu vou pedir aqui referência e vou selecionar aqui ponto, referência ponto. Vou clicar bem aqui. Repara que ele não está pegando bem aqui no 0,0, porque ali ele está desenhando na face. E daí, eu vou pedir para mudar ali para plano de trabalho, que é essa outra opção. É referência, ponto. Então, muda ali para plano de trabalho. E aqui é o plano de trabalho, é meu nível 1. Perfeito. É que, dessa forma, eu consigo, passeando o cursor, ver se ele acende o tracejado ali da horizontal e da vertical. Daí, acendeu. Eu vou clicar. Cliquei. Perfeito. Agora, esquece que eu vou ter que conectar, principalmente esses aqui de baixo, do arco que toca no octógono de baixo. Então, é a pontinha e o do meio. E vou conectar aqui com o espilhamento através de pontos. Tem a mesma coisa esse aqui, com esse aqui, e espilhamento através de pontos. Na sequência, eu teria que pegar só o pontinho aqui do meio, e repara que ele tem esses vetores coloridos. Eu posso pegar esse vetor azulzinho, clicar, segurar, puxar, e ver se ele puxa para cima, igual um guarda-chuva. Repara que ele consegue puxar aqui mais para cima, um pouquinho menos. Se, com o pontinho selecionado, você entrar numa elevação, como, por exemplo, a elevação leste, daí aqui eu consigo puxar precisamente para um valor de 5 metros, 6 metros, acho que eu vou colocar 6 metros aqui, ok? Ele tem exatamente esse recuo. Vou voltar aqui para o 3D, está aqui, exatamente meio caminho, né? Já tinha 12, ele está na metade de 12,6, mas poderia ser a altura que você desejasse, inclusive. Só que a gente tem que conectar os outros pontinhos. Se os polígonos, que serviu para a gente colocar, localizar esses pontos, se os polígonos a gente não precisar mais, pode até deletar polígono. Por exemplo, peguei esse aqui, deletei, peguei esse aqui de cima, deletei. Só que a gente tem que pegar o ponto de cima e o ponto do meio e conectar com o espilar em através de pontos. E assim por diante, né? Ponto de cima, ponto do meio, espilar em através de pontos, ponto de cima, ponto do meio, espilar em através de pontos, aqui também, ponto de cima, ponto do meio, espilar em através de pontos, eu acho mais fácil ver aqui da esquerda para a direita, esquerda para a direita, espilar em através de pontos, esquerda para a direita, daí com o ponto adicionado vou selecionar esse outro também, espilar em através de pontos, pontinho, daí com o ponto adicionado abraça esse outro pontinho, com esses dois pontos de referência selecionados lá em cima, espilar em através de pontos. conectar, daí agora a gente tem esse formato então, que seria interessante a gente colocar mais outro pontinho pra depois demarcar onde a gente vai colocar a parede cortina, a pele de vidro no sentido da vertical bem mais ou menos ali perto da pontinha, então novamente mais uma vez aqui na referência de novo mais outro ponto aqui daí elemento de ponto que eu vou colocar perto da pontinha se não tiver grudando na linha eu vou pedir pra então colocar desenhar na face, novamente referência ponto, e desenhar ali na face 3D, ele tem que conectar grudar no 3D, então eu vou clicar aqui, clicar pra cá clicar aqui, e repara que ele acende ele gruda na linha e se eu clicar ele vai grudar aqui eu vou girar um pouquinho pra ter certeza que eu tô pegando da linha certa, ok? Nossa, eu coloquei no lugar errado, esse pontinho deleta ele, vamos aqui mais uma vez pontinho, bem aqui aqui, a minha linha ela tá espessa daí confunde um pouquinho eu posso digitar TL de fin lines de linhas finas que ele afina a linha fica mais fácil de enxergar os pontinhos então eu vou selecionar agora todos esses penúltimos pontinhos perto da ponta que eu acabei de desenhar daí seleciona todos eles os penúltimos pontinhos penúltimo pontinho, penúltimo pontinho com todos esses penúltimos pontinhos selecionados, roda propriedades pra baixo e ali no parâmetro da curva normalizado onde tá um valor que varia afinal eu saí clicando em vários lugares aleatórios aqui na vista 3D, por isso que varia aqui onde varia, vou pedir pra deixar .2, 20% em relação ao início agora repara que teve uns aqui que foram em relação ao início a pontinha, desse formato e teve esses 4 aqui que parece que se rebelaram e esses 4 aqui selecionados eu vou rodar pra baixo aqui o propriedades e vai ser em relação ao fim 20%, né, que onde pulou pra 80 vai ser 20 20%, lembrar que 1.00 é 100% e .2 seria 20 então 20% em relação ao fim e eu vou trazer agora o cursor pra fora repara que ele aplica é que se não tá pelo início tá pelo fim e a gente pode pegar e digitar o valor ali daí ok agora na sequência eu vou pegar então ponto de baixo ponto penúltimo aqui e ponto de cima e vou ligar aqui com o SPLINE de novo só pra eu ter a região pra fazer a parede curtir na pele de vidro depois esse de cima esse aqui esse de baixo liga SPLINE ok SKS tem que desselecionar pra poder pegar ali os pontinhos depois ok SKS desseleciona daí pontinho pontinho e este pontinho também SPLINE daí pontinho 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 e SPLINE nessa cabeça de pontos daí SKS que eu clicando no vazio pontinho 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 e SPLINE nessa cabeça de pontos daqui também meu pontinho 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 SPLINE nessa cabeça de pontos e esse aqui esse aqui e esse aí SPLINE nessa cabeça de pontos agora pra fechar aqui a pele de vidro vai precisar também desses 2 pontinhos aqui serem unidos ok esse pontinho esse pontinho une eles ok e assim por diante só pra gente poder ter aresta pra conformar a pele de vidro depois aqui embaixo agora com isso seria só por fim a gente fechar as formas então por exemplo esse com esse com esse e eu vou pedir pra criar forma sólida daí as vezes ele joga bem aqui pro meio as vezes ele projeta aqui pra baixo tem uma opção que ele faz uma extrusão com altura e tem uma que ele faz somente a casquinha que eu acho que é esse segundo aqui e daí eu coloquei esse segundo então e beleza já foi da mesma forma eu vou precisar desse arco e desse outro arco esse com esse vou criar forma sólida aqui apareceu e esse com esse aqui e eu vou então criar forma vai ser essa daqui e assim por diante eu vou pedir pra fazer a mesma coisa com todos os outros lados então esse com esse com a coisa tab alterna a possibilidade de seleção daí cria forma é a segunda opção daí esse com esse daí cria forma daí vai ser a segunda opção daí o arquinho tab tab alterna a seleção clica e o de baixo clica daí cria forma sólida ok e assim por diante todos esses outros formados o garota aí o eu 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 o eu 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 Esse aqui ele estruda com a espessura, e esse aqui ele só liga, conecta e faz a superfície, a casquinha. E vai ser esse arco com essa linha aqui debaixo, e por fim, cria forma, a segunda opção, só a casquinha. Depois de eu fazer toda essa forma aqui, as superfícies verticais, vou selecionar todas essas aqui, que foram criadas, todas essas oito superfícies, eu vou clicando e vou vendo aqui em propriedades, conforme eu clico, se eu selecionei aquilo lá que eu queria, as oito formas então. Com essas oito formas, eu vou dividir a superfície delas, dividir. Essa superfície dividida, você pode até mesmo escolher padrão, se você quer padrão romboide, se você quer, por exemplo, triângulo, o formato que você quiser selecionar, xadrez triangular, por exemplo, aquilo que você quiser selecionar, você seleciona ali, e ele vai estar ajustando o painelzinho ali de acordo. Então, escolhe o painel que você desejar, vou pegar esse romboide, por exemplo, daí está aí. Na sequência, eu vou salvar essa família, então ali no menu arquivo salva, o primeiro save ele também faz salvar como. Eu escolhi ali onde eu vou salvar, vou dar o nome, o nome técnico disso seria paraboloide hiperbólico. Na verdade, hiperbólico tem acento e paraboloide, também tem acento aqui, ok, paraboloide com acento e hiperbólico com acento. Então, esse seria o nome dele, paraboloide hiperbólico, vê onde você está salvando essa RFA, essa família, e salva. Cliquei ali para salvar. Daí, na sequência, começa um novo projeto. Mesma coisa que ali no menu arquivo, pedi um novo projeto. E após pedir um novo projeto, eu vou aqui fazer com base no template aqui que eu vou procurar. Se eu estiver vazio, dá para procurar pelo default métrico, e aqui é PTB de português do Brasil. Eu vou criar um novo projeto, vou dar o ok. Na sequência, eu vou voltar aqui para a edição de família, e vou lá em cima, carregar no projeto e fechar. Se tiver mais de um projeto aberto, daí seleciona o projeto onde você vai carregar do lado, daí ok. Daí, aqui, nessa edição de projeto, que eu estava carregando essa família, a Revit me avisou que ativou o modo de exibir massa, portanto, a massa recém-criada vai estar visível. Vou fechar, e na sequência, eu posso clicar para colocar. Se eu quiser colocar mais uma vez, mais outra vez, pode também. É como se fosse inserir componente, e ele sempre insere ali pelo 0,0 de inserção. Eu vou entrar ali na vista 3D, vou dar SKASC, e aqui eu estou com a massa visível. Se algum dia você abrir o teu projeto e não estiver visível, daí, então, pede para mostrar. Pedir para mostrar seria lá em cima na massa e terreno. Você deixa aqui mostrando, daí mostra, mostra ali as formas e pisos de massa. Daí, ligou ali, a lampadinha acesa, ligou ali mostrar formas e pisos de massa, daí, na sequência, a gente pode colocar aqui também, na massa e terreno, a superfície que você deseja colocar. Seja sistema cortina, seja telhado. Eu vou colocar aqui parede. A parede que você desejar colocar, inclusive, daí dá para escolher. E, na sequência, coloca, por exemplo, aqui e aqui. Vou colocar aqui no sombreado, para ficar mais fácil de enxergar. De aqui e aqui. De, por exemplo, para cá e para cá. E, dessa forma, ele vai colocando aqui para a gente. E, depois, a pele de vidro já vai estar ali também. Se eu tirar aqui o mostrar pisos e formas de massa, vou parar de mostrar, daí, repara que ele já tem aqui o formato. E, se eu quiser colocar aqui parede também, né? Pode, claro, poderia colocar aqui uma parede. E, dessa forma, então, a gente teria esse formato que você pode, inclusive, né? Pegar aqui a parede, editar tipo da parede, editar aqui o material dela. Eu vou colocar alguma pintura aqui nela. Vou procurar aqui por pintura. E, pintura. Vamos aqui com essa pintura branca, ok? A única coisa que é essa pintura branca, eu vou aqui na aba gráfico, puxar essa aparência de renderização. Ok, estou com essa pintura mais branquinha, com essa representação gráfica, ok? E, ok? E, ok? Eu já tenho aqui essa pintura sendo aplicada. E, desselecionei, estava com ele selecionado. Caso você esteja fazendo junto, não se esqueça de salvar o teu projeto. É um estudo de massa bem simplesinho, mas que ajuda a gente a entender como é que esses formatos, que eles utilizam arcos, paraboloides e hiperbólicos, como é que a gente criaria eles. É de uma forma muito simples. A gente, mais ou menos, enxerga primeiro, como se fosse a forma geométrica que ele está conformando. Seja um triângulo, seja um octógono, seja um retângulo, inclusive, que era a primeira imagem ali de dois acessos que a gente viu. E, na sequência, desenhar os arcos e os pontos de referência e conectar eles com arcos. Conectou todos os arcos necessários, é só criar forma igual a gente fez. Espero que você tenha curtido. Caso esteja fazendo junto, não se esqueça de salvar o teu projeto. Bons projetos e nos vemos na próxima, então! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho